Nossa diferença Que através de nós Tua luz possa brilhar E o mundo inteiro a Ti conhecerá Não acabar nos separar Pois o Teu amor é o que nos une É o que nos une E juntos vamos proclamar Que o Teu amor é o que nos une É o que nos une Nossa diferença É a nossa força Juntos venceremos todo o mal